Estamos na colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, onde o Papa regressa agora ao fim da tarde para uma via sacra com os jovens. Como é que está a ser a vossa experiência aqui na jornada até agora? É a primeira vez que estamos aqui, mas por enquanto está muito bom sentir todo o amor por Deus e que estamos todos aqui juntos pelo mesmo motivo, que é evoluir mais a nossa experiência espiritual. Está a ser inacreditável, nunca pensei que houvesse tanta harmonia, tantas pessoas unidas na mesma causa e estaremos mais cá para os outros dias para descobrir mais sobre isto. Já tivemos a sorte de participar nas pré-jornadas como voluntários e chegar agora a Lisboa como verdadeiros peregrinos e estar no meio de uma multidão que sente o mesmo que nós e que está aqui pelo mesmo motivo é de veras gratificante e acho que nos enche a todos o coração. Estou muito divertido por isso porque é o meu primeiro GMG e estou muito feliz de estar aqui com muitas pessoas jovens e esperto de estar mais interessados e gostando de estar mais interessados e gostando de estar antes. Nós esperamos ver este outro país, estamos animados e estamos curiosos de ver o Papa. Sim, estou muito ansioso para ver outros países e o Papa também, e estou muito divertindo esta semana. Sim, o mistério das culturas é realmente uma ótima atmosfera para experimentar. Eu gostaria de ver o Papa, porque no último dia eu não consegui ver o Papa. Essa é a primeira vez que eu fui lá também e a primeira vez que eu participo no dia de jovens. Então, eu me sinto muito feliz e eu consegui ter oportunidade de fazer muitos amigos em todo o mundo. Para já, acho que está a ir muito bem. Não temos o mesmo espírito que os dois de segunda-feira tiveram, mas penso que nós vamos adquiri-lo. E até agora está a ser uma experiência incrível. Conhecer novas pessoas, outros novos países e perceber que a fé ainda não morreu mesmo que os jovens. Sim, temos sentido uma grande irmandade entre todos os jovens de todos os países e isso tem sido muito bom. O que é que vocês esperam da Via Sacra logo como o Papa? Espero que seja um momento de reflexão também e que possamos estar mais perto de Jesus Cristo e com o Papa. E que todos nós juntemos-nos por um objetivo, que neste caso é fazer a Via Sacra com o Santo Papa. Está a ser muito cansativo, mas é um cansaço muito bom porque podemos estar aqui com toda a gente, com todos os peregrinos e com todos os voluntários e conhecer pessoas de novas nacionalidades. E ver estes momentos de eventos centrais compensa completamente e são sensações que eu não sequer consigo explicar. Os momentos que se vive aqui são inesquecíveis e únicos. Sim, poder estar na presença do Papa é muito emocionante. Vim com muito entusiasmo para ver o Papa, conhecê-lo, é a primeira vez que venho na jornada, então vim com muita alegria. E está sendo muito bom, Lisboa acolheu a gente de braços abertos, uma cidade muito bonita, uma preparação muito boa, está uma energia muito boa, está muito bom estar aqui. Nós estamos muito contentos de ter chegado até aqui. Eu sou argentino, mas estou a morar na Espanha, então viemos muita gente para aqui. E estamos muito felizes de ver o Papa, que é a minha primeira vez que estou aqui em frente do nosso padre também. E é um orgulho muito grande de ter o Papa que seja argentino, que representa o nosso país, como está a fazê-lo. E pronto, é muito gratificante. Logo à noite também, nós vamos vir amanhã aqui para passar a noite todos juntos. E é lindo também ver tantas bandeiras de muitos países. São das poucas vezes que se vêem tantas bandeiras ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo. Isso só consegue a Igreja, então isso é muito gratificante. Portanto, é uma felicidade muito grande. Mais do que ver ao Papa, que é uma felicidade grande, é muito importante ver tanta gente unida no mesmo sítio. E aqui vê-se que é a capital do mundo nestes momentos e a capital da fraternidade que nós precisamos nestes momentos no país, no mundo e tudo. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diarodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.